Boa tarde galera do canal Olha o lugar Inscreve aí gurizada, pra dar uma força pro canal aí Olha que lugar aí Que eu consegui pra pescar aí do meu amigo Márcio Do meu amigo Zenor Valmorbid Se inscreve aí pra fortalecer Hoje Quinta-feira Último dia do ano De 2020 Vamos ver se pegamos um peixe aí Pra não terminar o ano sem nada Vou fazer uma serva pra piava também Vamos ver se vai ter umas piavas aí Daqui a dia eu vou vir tentear os dourados aqui Acredito que se tiver dourado aqui no Rio das Antas que seja um bom lugar pra pescar Beleza? Vamos lá gurizada Largar o caiaque aí Vamos começar os trabalhos Essa parte aqui do Rio das Antas é só a corredeira E aí E aí E aí E aí E aí Não vai ser fácil subi depois Não vai ser fácil subi dourado aqui no Rio das Antas é só a corredeira Não vai ser fácil subi dourado aqui no Rio das Antas é só a corredeira Não vai ser fácil subi dourado aqui no Rio das Antas é só a corredeira Não vai ser fácil subi dourado aqui no Rio das Antas é só a corredeira Vou pescar por aqui Se sair, vai sair alguma coisa aqui, gurizada Tem isso num lugar top Pra pescar aí E pra vir pescar aqui Não é fácil, só se me conhecer Porque é muito difícil de chegar aí Opa Que pegada, gurizada Quem disse que ia terminar o ano sem peixe Olha aí o pintado Saiu, largar o bicho Calma, guri Vai-te embora, que hoje eu não tô aqui de fritar peixe Opa Que bonita pegada Tô pescando com minhoca hoje, gurizada Parece um jundiá É um jundiázinho Olha aí galera, jundiázinho Vou largar o bicho Foi sim, bora Perdi de novo Peguei mais um Mais um pintadinho Calma aí Calma aí, garoto Já vou te liberar Aqui, bora Aqui, bora Opa Você pegou bonito Você pegou bonito Mais um pintadinho Aqui, bora Um jundiázinho Um jundiázinho Bonito no jundiázinho Soltar o bicho Fazer a serva Para a piava Depois vou jogar As espigas Aqui nesse remanso Tá aqui mais um Gurizada Olha aí Uma tambica Primeira que eu pego Primeira tambica Do canal Vou mandar aí Para o meu amigo Fernando Zamboni Que gosta de pescar tambica Olha ali o que peguei hoje Não ficou muito bom Aqui Tem que botar mais para lá Tem que botar mais no fundo Vai funcionar Vai funcionar Vai funcionar Tem que botar mais no fundo É bem por aí É bem por aí Tá aqui então Mais um Um jundiázinho Claro que esse engoliu Acho que vai sobreviver Peguei mais um O objetivo era colocar a ceva Pegar uns peixinhos Mais um jundiázinho Pequeninho Se fosse ficar de noite Aí Pegava os grandes Hoje eu não tenho tempo Final de semana sim Vai embora Nossa Que corrida Que perdi agora É isso aí pescadores Um abraço aí Do canal Pesca Aventura Para todos Um feliz ano novo Um próspero ano novo Abração Até o ano que vem Mais pescaria Beleza gurizada 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 E aí Obrigado.